Não, Freud Eu não sei lidar direito com o tempo Você pode me perguntar Como assim, Igor? É possível não lidar bem com o tempo? Eu não sei Eu vejo as pessoas E as vidas delas estão tão diferentes de anos atrás Isso me gera um estranhamento tão grande O tempo passa, inevitavelmente Tudo que existe está sob efeito do tempo Tempo Quando meu irmão nasceu, eu tinha 16 anos Indo pra 17 Eu morava em outra cidade E tudo era tão diferente Hoje ele tem 5 anos, vai fazer 6 E tudo tá bem diferente Minha mãe está mais velha O tempo andou mexendo com a gente Minhas tias estão mais velhas Minhas primas já têm 15 anos E o tempo passa Incorrigivelmente Eu não tenho nenhum controle A música Sinal Fechado De Paulinho da Viola É uma conversa Um velho amigo encontra outro Eles falam sobre como a vida tá diferente E o tempo é muito doido Como... Eles não têm mais contato Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Ele lançou essa música em 1970 Hoje estamos em 2019 O tempo passou Incorrigivelmente Eu estou mais velho O meu corpo está diferente Eu não sei bem o que fazer E eu não tenho nenhum controle Nesse instante Eu, minhas primas, minhas tias, meus irmãos, meu pai Todos estarão mais velhos Incorrigivelmente Eles estarão fazendo coisas diferentes de anos atrás Uns não estarão mais casados Outros estarão com namorados novos Vão trocar de emprego Vão ter hobbies diferentes E o tempo está passando Incorrigivelmente Todos estarão mais velhos Incorrigivelmente Pode ter certeza E eu não tenho nenhum controle Se um dia Eu tiver filhos Eles vão olhar pra mim Um dia Meus cabelos estarão brancos E eu não poderei fazer nada E o tempo vai passar Incorrigivelmente O senhor da venda da esquina perdeu a perna Estou sentindo dores que não sentia E o tempo está passando Incorrigivelmente Selbit Anos atrás Fez vídeos sobre o tempo Em um vídeo Ele brinca com a falta de tempo Eu entendo que ele fala um pouco sobre A obsolescência do entretenimento Em outro Ele brinca com as possibilidades da viagem do tempo Tratando algo parecido com o paradoxo de Bootstrap No qual De maneira simples Viajar pro passado Em certas condições Se cria um ciclo temporal E viajar pro passado Começa a dar errado Assim como em Dark Na época O Selbit era mais novo E ele mudou demais Hoje Ele faz vídeos de enigmas E faz streaming Jogando As coisas mudaram E o tempo passou pra ele também Estou tentando viver no agora Está tudo passando tão rápido Tudo tão devagar Tudo como deve ser Se passaram minutos Desde que eu comecei a falar E eu não tenho controle Não sei qual escolha certa se fazer Eu Sozinho Minha mãe Sozinha Meu pai sozinho Todos sozinhos Eu estou lendo um livro Eu estou lendo um livro sobre evolução cósmica Um pouco mais de azul Há 13,6 bilhões de anos O universo O universo começou a se expandir E com o Big Bang Provavelmente foi criado O tempo Que passa Até agora Enquanto o universo se expande Quase na velocidade da luz Caetano Veloso Hoje ele tem 77 anos Hoje ele tem 77 anos E canta com os filhos E o tempo está passando Incorrigivelmente E eu não tenho controle Em Interestelar Nolan Parte do pressuposto Einsteiniano De que o tempo Também é espaço E que o tempo É relativo De maneira Bem simples O tempo passava Mais devagar pra ele Através de viagens Interestelares Próximo da velocidade da luz Isso me lembra um pouco Viagens no tempo Isso me lembra O paradoxo dos gêmeos No filme A filha dele Fica mais velha que ele E o tempo passou pra eles também Não existe energia grátis A entropia sempre aumenta Meu irmão está no sofá Vendo o desenho Meu pai deve estar na roça Sozinho Minha mãe na cama Eu também na cama Com lágrimas Que são elogios Ao tempo que está passando Incorrigivelmente Me desespero Pela falta de sentido Me desespero Pela falta de controle O amor Transforma A dor em propósito E o tempo Passa Incorrigivelmente Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Considere deixar o like Dizer o que você gostou Nos comentários Pra eu continuar melhorando Clicar no sininho Pra receber as notificações E recomendar o Não Freud Pra um amigo Mas só se você quiser Eu pretendo fazer vídeos Cada vez mais elaborados Que requerem muita pesquisa E edição como esse Para quem quiser Ajudar ainda mais o Não Freud E acha que vídeos assim Valem a pena Eu criei uma campanha De financiamento No Catarse Pra aumentar cada vez mais Minha autonomia Pra quem acredita no trabalho Quer receber recompensas Exclusivas E que eu realmente gostaria De receber Caso apoiasse um criador E além disso Financiar a melhora De qualidade do trabalho Mas só se você quiser E puder Claro Foi bom tê-lo por aqui Um abraço Um abraço Tchau